Ah, pode entrar. Ótimo, funcionou. É, funcionou sim. Não entendo, não deveria ter acontecido. Mas aconteceu, faça alguma coisa. Fique calma, está bem. Que quantidade do acelerador você usou? Eu não sei, eu usei como shampoo. Você o quê? Você deveria usar só algumas gotas, eu lhe disse. Você não disse. Claro que eu disse. Nossa, o que está acontecendo? Um problema com o acelerador de crescimento. Com o quê? Eu fiz para o cabelo dela. Legal, mulher macaco. Vou esquecer que você disse isso. Olha, isso é uma emergência. Pode nos dar cobertura na escola até eu encontrar um antídoto? Não tem problema, deixa comigo. Demiris. Não está, senhor.